Bom, hoje estamos aqui para falar de lembrar das pessoas que assistem os vídeos de curtir. Isso mesmo, de clicar em gostei, de assinar o canal. Se não, vai passando o vídeo, a pessoa vai não gostando, ou vai gostando, ou não vai, normalmente não vai gostando. E daí esquece, esquece de clicar em gostei. E se ela esquece, daí o YouTube para de mandar vídeos para a pessoa. Quando saem novos vídeos, não vai receber. Então, clica em gostei aí, pessoal. Não custa nada. Depois, se não gostar, é só desclicar. Vai lá e clica de novo lá, que não vai aplicar no gostei. Pronto, é normal, é tranquilo. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é ciclismo. Isso mesmo, de novo. Agora, parte 2. Parte 2 é... Por quê? Teve muita repercussão naquele outro vídeo, que se fala dos ciclistas, os folgados. Isso mesmo, os chamados folgados, que andam na USP e se sentem na onde? Se sentem no Tour de France. Tour de France é o quê? É a maior competição de ciclismo do mundo. Não tem igual. Os melhores, os fodões, os que arrebentam mesmo no pedal, sabe? Aqueles que têm uma tatuagem até de cavalo, de ferradura, na batata da perna, assim. Esses caras. Esse tipo de gente vai estar lá. Isso mesmo. Para disputar. E como eles fazem para chegar lá? Bom, eles têm que passar por vários campeonatos para conseguir poder participar do torneio. Será que é só pagando? Não. Tem que participar. Tem que ser federado aí. Não sei. Mas, o que será? Por que a gente está fazendo essa comparação? Por quê? Porque até parece que pessoas que estão treinando na cidade universitária, dentro da USP, até parece que vão competir. Esse Tour de France, sabe? Então, eles estão praticando lá dentro. Mas o local é assim? É próprio para isso? Vamos ver. Ai, ai, ai. Hoje eu vou pegar aquele treinão massa, sabe? Vou pisar fundo no pedal, assim. Pedalar forte pra caramba. Hoje ninguém vai passar eu. E nem ninguém vai me passar. Então, se prepare, hein? Pô, está empolgadão mesmo, hein, Joe? Caramba. Quero ver, então. Hoje eu vou disputar com você. A gente vai tirar uma competição. E daí, até parece que eles estão falando de um local de treinamento que é próprio para isso. Só tem isso. Você só vai ver bicicleta para todo lado. Bike de 30 mil, 50 mil, 100 mil. Será que é assim? Bom, na universidade provavelmente não é assim. Por quê? Passa um monte de estudantes. Passa professores, funcionários, gente de fora, público externo. E por aí vai. Por quê? A cidade universitária é um ambiente público. Qualquer um pode entrar lá. Principalmente durante a semana. Fim de semana já é mais restrito. Então, vamos lá. Vamos pedalar. Você quer disputar comigo, então? Então, vamos lá. Ah, é? Vou passar você, então. Ah, é? Tente me passar, então. Putz, mas olha só. Tem uma pessoa ali passando, meu. Será melhor a gente diminuir a velocidade, caramba. Senão a gente vai atropelar. O que é atropelar e diminuir o quê, meu? Vamos tacar aqui. O pessoal não sabe que a gente treina aqui. Já estão acostumados. Vamos lá. Pisar fundo. Tô de boa. Eu vou respeitar aí. Tô de boa. Ah, molão. Sabia que você ia afinar. Vou tacar com tudo mesmo. Daí você tá lá, vendo essa cena, e a pessoa quase atropela os estudantes. Isso é legal? Bom, isso não é nada legal, pessoal. Tem gente que se sente num campeonato, num campeonato internacional. Tem pessoas que treinam pros campeonatos estaduais brasileiros. Tem, tem algumas, mas são poucas. A maioria só tá treinando de boa lá. Acha que é bom, mas não é. Acha que respeita e deveria respeitar e não respeita nada. Sabe? Só desrespeita o público. Então, galera, é isso. Esse é o... A galera folgada do ciclismo. Tem exceções? Tem. Mas uma grande parcela também de folgados vai ter nesse grupo aí. Se você gostou desse vídeo aqui, pessoal, só clicar em gostei aqui, ó. Assina o canal. Obrigado, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí